A gente é toda gratidão por esse momento, né? Eu tô com o senhor já faz um tempinho de estudos e eu tava falando hoje em grupos, esse é o meu segundo coach e eu vou falar pro senhor. Se o senhor fizer mais um, eu vou fazer o terceiro, o quarto, o quinto. Eu vou estar sempre aí com vocês. Porque o que eu percebi? Que na primeira vez a gente é pura emoção. A gente se encanta com tanto conhecimento, não que a gente deixe de encantar. Porque todas as vezes que o senhor dá uma aula, é uma nova maneira de explicar. É uma nova abertura. Então, esse segundo coach pra mim foi o quê? Foi uma... Eu sabia o que ia acontecer, mas eu não sabia como ia acontecer. Então, a expectativa continuou, mas a emoção, aquele encantamento, que até atrapalhava no início, ele abaixou um pouquinho, né? Então, eu pude aproveitar um pouco mais. E duas coisas aconteceram muito significativas na minha vida. E se o senhor me permitir, eu sei que tá meio bagunçadinho, mas isso aqui, claro, não vai dar pro pessoal ver. Isso aqui, gente, é... Eu fiz anotação no dia 20 do mês de novembro. Foi quando o professor começou o coaching de novembro. E eu estava atrelada a quatro remédios muito fortes sobre dores de corpo, né? E aí, no dia que o professor fez a abertura, ele falou... Eu lembro que a gente fez um enfoque sobre medicamentos logo no primeiro dia, e eu resolvi que eu ia largar meus remédios. Não tive coragem de largar de uma vez. Eu tive medo. Então, o que eu fiz? Eu fiz esses controles aqui, diários. E aí, eu fui largando. E eu tenho certeza que daqui, eu tenho um compromisso, né? De mudanças de desafio lá na comunidade quântica. E o meu desafio é largar dois medicamentos. Um eu já alcancei, e o outro eu acredito que logo eu tô alcançando. E o outro desafio meu era largar... Era não. É largar o glúten. Então, assim, gente, é fantástico. O que o professor passa pra gente, além do conhecimento, é esse amparo psicológico, é um amparo espiritual, é um amparo de pai mesmo, sabe? De mentor. É um amparo que a gente não encontra fácil. Então, eu sou toda gratidão. Sempre vou ser grata ao senhor, professor, pelo seu conhecimento, por esse amor que o senhor tem pelo estudo e pelas pessoas. Porque tudo bem, a gente pode falar assim, ah, mas o professor tá fazendo o trabalho dele. Mas não é só trabalho envolvido aqui. Tem muito amor, tem muito carinho, tem muito respeito. E eu sou grata ao senhor eternamente.